Após quase dois anos de espera, a Austrália encurtou finalmente as distâncias. A partir desta segunda-feira, os visitantes internacionais podem voltar a viajar para o país. As fronteiras estão abertas, mas a pandemia de Covid-19 ainda não acabou e há regras a cumprir. Quem não tiver duas doses da vacina vai ter de fazer quarentena de uma a duas semanas num hotel. Ainda assim, familiares e amigos celebraram no aeroporto de Sydney o regresso dos visitantes, todos com uma história para contar. A minha história é que vivo no Canadá e os meus pais vivem aqui, portanto, não vim a visitá-los desde pouco antes da Covid. Por isso, volto para uma visita à família. Houve também quem regressasse para casamentos há muito adiados. Tentámos isto tantas vezes e o facto de terem aberto três dias antes do casamento é inacreditável. Reservámos logo as viagens, viemos para aqui e é inacreditavelmente surreal. Não sei, já não sei o que digo. O território australiano abre agora todos os estados, exceto da Austrália Ocidental, que vai permitir a entrada de viajantes a 3 de março e exigir três doses da vacina contra a Covid-19.